Fala pessoal! Muitas pessoas pensam que ovos são um produto pesado para o fígado e que tem altas taxas de colesterol. Alguns até mesmo retiram os ovos da sua alimentação diária, dizendo que estão preocupados com a saúde. Mas hoje todos os nutricionistas afirmam que todos devem comer ovos, exceto as pessoas com diabetes e alergia. Por ele ser um alimento bastante valioso para a saúde. Você quer saber o que irá acontecer com o seu corpo se você comer 3 ovos por dia? Vamos te contar, vamos começar! Digestibilidade Você sabia que 98% da clara é digerida? Isso quer dizer que ela é um ótimo material para a criação de novas células. Acima de tudo, é importante comer ovos para aumentar e manter o nível de massa muscular. Esta proteína nutritiva também contribui para a saciedade, reduzindo o apetite e também melhora o metabolismo. Com cerca de 3 ovos por dia, o seu corpo será capaz de controlar a grelina, o hormônio da fome. Comer moderadamente e se sentir bem. Ajuda na dieta E atenção, outro fato curioso, comer ovos ajuda a perder peso. A lecitina e a colina que o ovo produz, ajudam a expelir gordura e colesterol do corpo. Além disso, os ovos possuem poucas calorias. Sendo assim, você não precisa se preocupar com suas curvas sexys. Além disso, cada ovo tem cerca de 6 gramas de proteína. Então, 3 ovos podem substituir um pedaço de carne. A proteína é algo muito importante para uma pessoa ativa. Perda de peso, controle hipertônico e saúde dos ossos. Tudo isso depende da proteína contida nos ovos. Turbinada Um café da manhã com ovos irá encher você de energia por metade de um dia. Se você não acredita em nós, pense nisso. Lembre-se como você se sentiu quando comeu ovos no café da manhã? Você não quis nem comer um lanchinho. O fato é que este produto é muito rico em nutrientes e aminoácidos, que mantém as funções mais importantes do organismo. Eles são simplesmente insubstituíveis, se for o caso de você viver comendo alguma coisinha por aí. Reduz o risco de asterosclerose Vamos dizer mais uma vez, comer ovos não aumenta o nível de colesterol no sangue. O colesterol é balanceado com fosfatídeos, uma combinação parecida com a lecitina. Os fosfatídeos são responsáveis por evitarem o aparecimento de placas de asterosclerose nos vasos sanguíneos. É melhor comer ovos cozidos, sem manteiga ou óleo. Podemos dizer seguramente que ele irá proteger você de 100% dos problemas do fígado. E aqui vai mais um fato interessante. Enquanto você prepara os ovos, olhe para a casca. Se ela for fina e se quebrar facilmente, isso quer dizer que ele tem um baixo valor nutricional. Ainda assim, a cor da casca não tem nada a ver com a qualidade, apesar de a maioria de nós pensar o contrário. Complexo Vitamínico No outono, a maioria das pessoas sofre de deficiência de vitaminas. O quê? Esperamos que não seja o seu caso. Mas se você não consegue impedir isto, você pode começar a tomar remédios ou simplesmente comer alguns ovos. Eles contêm as vitaminas A, D, E, B3, B6, B12, minerais, micronutrientes, iodo, zinco, cálcio, magnésio, ferro e fósforo. Imagine só quantos elementos. Além disso, a gema do ovo é rica em luteína e zeaxantina, que previnem algumas doenças, como a catarata. A vitamina A também é necessária para os olhos. Ela reduz a possibilidade de contrair cegueira noturna, inclusive em crianças. O ácido fólico nos ovos normaliza o sistema hematopoético, fortalecendo assim todo o sistema cardiovascular. É fato conhecido que o cálcio é pobremente absorvido pelo corpo sem a vitamina D. Curiosamente, os ovos são um dos poucos produtos que contém esta vitamina. Você quer ir menos vezes ao dentista? Eles não excluem os ovos da sua dieta. Atividade mental. Você quer ser mais inteligente? Então precisa saber disso. Os ovos contêm colina, um super elemento para o cérebro. Ele ajuda a desenvolver a memória, pensamento criativo e reação rápida. Se você precisar manter uma alta atividade mental o tempo todo, então este produto é simplesmente insubstituível para você. Se você não tem alergias, é importante comer pelo menos um ovo por dia, para um desenvolvimento adequado do cérebro e a formação de um equilíbrio hormonal. Se você comer três ovos diariamente, você em breve se tornará um gênio. Por isso, se você come ovos raramente, deve mudar isso. Pratos feitos com ovos são rápidos de preparar e esperamos que o seu efeito positivo no corpo todo não seja mais dúvida para você. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas a alta tecnologia no TechZone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.